Oi e aí turminha abençoada tudo bom com vocês pessoal a galera hoje vou estar aqui mostrando para vocês aqui ó é uma maneira fácil é simples né que você está cortando aqui essa última pedra aqui de baixo a saia aqui no revestimento aqui ó que sempre tem cortado em banheiro não tem jeito porque você tira lá no ralinho lá o nível lá da última pedra lá ela cabe inteirinha mas o que que acontece como eu como pisa que é ele tem que ter caída então sempre as outras pedras vai ter que cortar então que o pessoal vou estar mostrando aqui para vocês aqui a maneira que eu utilizo está cortando essa pedra aqui ó a maneira bem simples o que que acontece galera você vai estar pegando essa pedra aqui ó você vai para no sentido certo aí você vai estar invertendo ela aqui sim ao contrário e aqui pessoal vocês vai estar usando ali embaixo uma junta essa juntas em ali ó aquela cruzeitinha ali ela vai ter que ser o drogo da que você está usando aqui ó igual que por exemplo aqui essa minha aqui aqui foi colocada com um e meio então estou usando ali embaixo uma de três milímetros aí o que que acontece você vai estar colocando ela lá e aqui você vai estar riscando com a caneta aqui ó eu já risquei aqui para adiantar você vai estar riscando aqui paralelo com essa pedra aqui ó e essa aqui vai riscar tá paralelo com essa aí vou ser riscando ali você vai inverter a pedra aqui ao contrário outro lado da mesma forma e você vai estar colocando a cruzeitinha lá embaixo de novo e de preferência galera você tem sempre riscar aqui na onde termina aqui ó é porque essa pedra vai ser colocada aqui então aqui você vai ficar riscando aqui também eu já risquei aqui ó ó e esse risco tem que ficar paralelo com essa pedra aqui pessoal e aí o que que vai acontecer depois de riscado e você vai estar pegando lá levando a sua riscadeira e aí galera cortei a pedra aqui ó não deu para mim mostrar vocês cortando aqui porque sozinho aqui não tem um que eu não trepei aqui vou colocar o celular mas olha tirou um filete aí aproximadamente uns dois centímetros e meio agora eu vou estar colocando lá aí galera cortei a pedra lá e aí galera por isso que é como eu falei com vocês ó e eu uso esse espaçador aqui ó de 3.020 que é o jogo do que eu tô usando aqui ó o que que acontece como esse aqui é de 3 aí então eu vou ter deixar um e-mail aqui vou colocar uma junta aqui embaixo de um e-mail e aqui em cima a outra junta com um e-mail ela vai subir e vai ficar igual a esse aqui tudo uniforme então é isso aí galera espero que tenha ajudado aí você aí você que tá começando aí que quer fazer na sua casa aí essa aqui é a maneira mais simples mais prática que eu uso muitos anos que eu mexo com esse desse jeito aqui e sempre dá certo então é isso aí um abraço aí pro seu amigo Ré de Sardinha e não esqueça galera se inscreve aí no canal aí deixa nos comentários aí e é isso aí tamo junto Deus abençoa e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Deus abençoa